O presente inusitado que Ed Sheeran deu para Sam Smith. Mas o Oscar não é a única estátua que Sam guarda em sua casa. A real é que Sam tem um gosto peculiar pra objetos. E por isso mesmo, ganhou um presente bem inusitado de ninguém mais, ninguém menos que Ed Sheeran. O presente, meus anjos? Um pênis de mármore de duas toneladas e 1,88 metros de altura à mesma altura de Sam, inclusive. Bom, tudo começou após sair na imprensa de que Ed teria dado uma estátua dessas pra Elton John conhecido por seus gostos aí, por presentes sexuais. Aí, bom, Sam encontrou Ed Sheeran no estúdio de gravação e aí aproveitou o ensejo e pediu uma estátua igual, meio que na zoeira ali. Mas Ed levou a sério o pedido e a estátua veio aí, gente. Imagina isso. Sam falou que teve até que içar a estátua pra dentro da sua casa. Gente, eu fico imaginando os vizinhos. Mas vocês acham que acabou por aí? Muito antes da estátua de pênis, Sam revelou que tinha uma estátua que era um corpo de um camelo com uma cabeça de...